O que é esse now wheel? Nós estamos em casa. Eu estava lá para nós. Então, chavemos nós. Eu não sei que sozinho do mundo é uma coisa ou não, de verdade. É muito bom. Eu não sei que sozinho quando a gente está em um momento.. Mas eu vou me fazer uma coisa.. cerca de 100 mil anos da vitória e do posto de atenção que são a resolução da polícia civil, transformação do sindicato, que assim já estávamos a melhorar os acordos da polícia civil, a desilação, a melhorar os outros momentos da seleção contra o litoral do Brasil, que foi a evolução do povo da polícia. E o sorvete que o senhor é o que tem, e o senhor é o que tem, e o senhor é o que tem, que é o que tem, e o senhor é o que tem, e o senhor é o que tem, e o senhor é o que tem, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.